Botafogo finalmente contratou um jogador, cara, milagre histórico, que loucura, além do Junior Santos, né, que havia sido falado pra vocês no dia de ontem, Botafogo trouxe mais um atleta e dessa vez um jogador que pode ser muito bom, tá, eu particularmente não conhecia o atleta, tá, mas pelos vídeos que eu já vi e vou mostrar pra vocês, vocês vão ter noção de que o jogador realmente tem tudo pra ser um dos principais jogadores deste elenco. Então vem com a gente, vamos falar sobre as principais notícias desse grande dia, vinte, não, vinte não, já é trinta e um, já é trinta e um de março de dois mil e vinte e três. Então fala galera, meu nome é Gustavo Marinho, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fogo no Meu Coração, canal do Botafogo dedicado a deixar vocês 100% atualizados de tudo o que acontece no dia a dia do Clorioso. Temos vídeos sete da manhã e sete da noite aqui no canal, deixando vocês, como eu falei, 100% atualizados de tudo. Então você aí, cara, que quer saber de tudo sobre Botafogo, não perde a oportunidade, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o seu sininho e também deixa o seu comentário aí pra ajudar a gente sempre naquela força que vocês sabem que pode dar. Também participa do nosso grupo no WhatsApp, tá bem aqui o QR Code, só escanear com a câmera do seu celular ou até mesmo você clicar no terceiro link na descrição e vai já tudo pro grupo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos falar sobre Botafogo. Estamos aqui então no Twitter do Pedro Albuquerque, que é um dos que cobram Botafogo. Uma notícia um pouco das que tem aqui, é mais, nada a ver, mais ou menos, que é aqui ó, obras em general severiano, tá? As mudanças do ginásio Oscar Zayala, em general severiano, estão a todo vapor. A quadra já está praticamente toda lixada e pronta para a restauração do piso. Durante as obras, as categorias de base do basquete atuarão no ginásio da Abanerges, tá? Então tá aí uma informação bem rápida sobre o ginásio do Botafogo que tá sendo trocado, tá sendo colocado. E quem sabe aí o Botafogo vai voltar a ser forte nos campeonatos off futebol, né? Vamos pro assunto então que se encerra hoje, cara. Matias Rojas, que pô, a gente veio aqui todo animado. Dá pra vocês entrevista, veio todo animado... Entrevista, ó. Dá pra vocês o vídeo, a live e tudo mais, falando sobre ele no dia que saiu a notícia dele que o Botafogo tava muito próximo do jogador. A gente veio aqui todo animado, mas infelizmente tá fora, o Botafogo não irá mais atrás de Matias Rojas. Não neixa a janela, tá? Pode ser que até o meio do ano o Botafogo negocie com o atleta e venha gratuitamente depois que encerrar o contrato com o Racing no final de junho, né? Mas acho que tá aqui, ó. Matias Rojas recusou a nova proposta do Botafogo, o que o Botafogo acabou saindo, né? Porque não dá mais, né? Chegou no limite total, o Botafogo ultrapassou os limites e mesmo assim o jogador negou. Pô, pelo amor de Deus, né? Também não tá fazendo força nenhuma pra poder vir pra cá e isso é muito complicado, né? Ó, o Botafogo não contratará Matias Rojas na primeira janela de transferência de 2023. Segundo informação do blog Panorama Esportivo, Diogo Lobo, o jogador do Racing recusou na noite da quarta-feira uma nova proposta do clube negro que saiu da negociação. Matias Rojas sem proposta no exterior, o que fez o Botafogo ter dificuldade pra se aproximar dos valores pedidos. Com o contrato até o fim de junho, o atacante paraguas já pode acionar pré-contrato com qualquer clube e o Botafogo terá de encontrar outra opção para reforçar o sucesso do ofensivo. Então, ao que tudo indica, ele nem vem, cara. Nem no meio do ano, porque o Botafogo não conseguiu negociar com o cara. Realmente, o clube árabe entrando na brincadeira aí não dá, cara. É muito dinheiro, os caras simplesmente fazem assim com dinheiro e aí não tem clube que consiga cumprir. Mas tá aí, Matias Rojas fora do Botafogo e é, a concorrência árabe fez o Botafogo desistir de Rojas. O clube tentará investir valor em outro jogador do mesmo perfil na segunda janela, tá? Então tá aqui. O clube negou entrar no leilão depois que o time da Arábia Saudita ofereceu um salário anual de 3 milhões de dólares, cara. Ou seja, com reajustes ainda, tá? Bizarro. Vencimento na casa de 1 milhão e meio por mês. Bizarro. Coisa de maluquice, cara. Quase 1 milhão e meio por mês, cara, pro jogador. Então, assim, não tem condições. Seria o mesmo preço que um dos principais jogadores do Brasil recebe hoje, tá? Aí, na segunda-feira, o Botafogo vai tentar investir o valor oferecido pelo metacante paraguaio em outro jogador do mesmo perfil financeiro na segunda janela, no meio do ano. Então, mais uma promessa aí. Vamos ver se realmente for cumprir, tá? Tem que trazer um cara, Chiro Rojas, na outra janela, tá bom? Vamos ver. E, enfim, se encerra a novela Rojas com um desfecho negativo. E o Junior Santos, cara, que tá aí muito... Mas, obviamente, tá até uma loucura, né? Porque uma parte da torcida, 50% gostou, 50% não. Tá uma divisão maluca na torcida, tá? Mas, assim, é o que eu falei. Minha opinião já dei no vídeo que eu trouxe aqui, pra quem não viu. Eu falei que, cara, assim, se o Botafogo tivesse um elenco completo, se tivesse trago cinco reforços bons, quer dizer, cinco reforços, três bons, dentre os cinco, um deles era o Junior Santos, pra compor o elenco, maneiro. Por empréstimo, então, perfeito. Agora, comprar o jogador e ser um dos únicos, pô, mano, bizarro, tá? Tá bizarro, acho um absurdo. Mas, obviamente, ele é bem melhor que Piazón e Sauer. Isso aí, ele não tem como discutir, né? Mas, queria mais, tá? Não queria que o Botafogo voltasse pro Junior Santos como última opção. Não queria isso, mas tá bom. Beleza, se fosse pra compor o elenco, melhor ainda. Mas, sendo um dos principais, fico um pouco preocupado. Mas, vamos ver, vamos ver no que vai dar. Vou torcer, tá? E ele chegou já no Rio de Janeiro e deu uma entrevista falando aqui, ó. Sim, com certeza, já estou bem. Estava treinando bastante. Ao final desse tempinho, agora estava no meu maior nível físico. Fiz a primeira temporada, saiu um pouco antes do começo, mas agora estou bem. O Junior Santos que chegou, já está no Rio de Janeiro, já começa, já faz seus exames e treinar pelo Botafogo já neste momento. O Botafogo corre pra inscrever o atleta a tempo, tá? Então, tá aí sobre o Junior Santos. Agora, a notícia, finalmente, uma notícia boa, uma notícia que, cara, essa notícia me animou. O Botafogo trouxe o Junior Santos, que dividiu a opinião, inclusive, dentro de mim, tá? Nem eu sei se eu comemoro ou não o vindo do Junior Santos. Mas, esse jogador, Matias, mais um Matias. O Botafogo tentou o Matias Roas, não conseguiu. Aí, partiu pro Matias Segovia. Minha opinião, cara, antes de falar sobre o jogador. Acho que o Botafogo fez o seguinte, cara. Tava negociado já com o Matias Segovia. Tava já engatilhado. Conseguiu fazer tudo em sigilo. E parabéns, Botafogo. Finalmente foi profissional. Fez tudo no sigilo, sem expor pra ninguém. Sem ninguém meter o olho e querer passar por cima. Parabéns. Quando a gente reclama... Quando tem que reclamar, a gente reclama. Quando tem que elogiar... Tá aqui meu elogio. Parabéns. Quem conduziu é esta mazuca. Quem seja quem for, parabéns. Porque dessa vez foi bem, tá? E aí, minha opinião. Tava com tudo engatilhado. Caso o Roas não viesse. Pra torcida não ficar simplesmente malucamente triste. E tipo assim, decepcionada. E desolada. E viesse com uma crise. Eles anunciaram o Matias Segovia no mesmo dia. Pra justamente acalmar a torcida. O que aconteceu. E deu certo, tá? Isso aqui animou muito. Tanto eu, quanto eu acredito que boa parte dos torcedores, tá? E pra quem não conhece, vamos ver o vídeo dele já já. O Botafogo encaminhou a contratação do ponta-direita Matias Segovia de 20 anos. Que atua no Guarani do Paraguai. O jogador é considerado muito promissor. Foi o que informou o Thiago Franklin, tá? Informar fogo levantou pra gente. E realmente parece ser muito promissor, cara. Vamos ver isso aqui certinho, tá? Botafogo terá 60% dos direitos econômicos de Matias Segovia. Bem legal, tá? Isso aqui é interessante. Botafogo tá adquirindo 60% junto ao Guarani. Desta forma, o clube de Assunção ficará ainda com a fatia pensando em uma futura venda. Informa o rádio ABC Cardinal do Paraguai. Segovia vai assinar... Mais um Segovia, né? Uma loucura. Segovia vai assinar a conta do Botafogo até o fim de 2026. E já viaja nesta sexta-feira para fazer exames médicos e se apresentar. Ótimo. Os valores da negociação ainda não foram revelados. Ponta-direita da revelação do futebol paraguaio. Segovia é canhoto e foi camisa 10 na seleção no último sul-americano sub-20. Inclusive um dos destaques, tá? Vamos ver isso também. O Botafogo venceu a concorrência de outros clubes do continente. Pra ter jogador, então o Botafogo contratou aí esse moleque. Que vocês vão ver que, cara, pelo que eu vi, o moleque é arisco, tá? Antes de ver o vídeo, tem uma opiniãozinha aqui do Davi Corrêa. Corrêa, que é especialista em futebol sul-americano, botou. Muito habilidoso e bem promissor. É inteligente, tem bom drible e boa finalização. Tem que ver sua capacidade física e adaptabilidade pro futebol brasileiro. Baita aposta, tá? Então tá aí a opinião do Davi Corrêa, que é um especialista em futebol americano, sobre o Segovia. E ele botou aqui, ó. Gravem o rosto. Matias Segovia é enjoado. Canhoto que joga a vida da direita, inteligente, bom gesto técnica. Como é que é? Bom gesto técnico. Deve ser português de Portugal, não sei. E afinidade pra converter. É dele o gol que faz o Guarani sair na frente. Um jogo bem equilibrado na Libertadores Sub-20, tá? E aí tem mais uma informação sobre o Matias Segovia envolvendo a Sub-20. Que é o seguinte, aqui, ó. Ele ficou na seleção dos melhores jogadores da última edição do sul-americano Sub-20. Aqui ele, junto com o Vitor Roque, com o Andrei. Então, ele tá aqui nesta seleção do Sub-20. Tá? Então, bem interessante, bem maneiro também. Mostra que realmente o jogador não é qualquer coisa. É promissor. E tem mais números dele aqui, ó. Matias Segovia atuando pelo Paraguai no sul-americano Sub-20 em 2023. Oito jogos, uma assistência, 19 passes decisivos, 14 exames, 13 de 39 cruzamentos certos, 5 de 14 finalizações certas e 2 cartões amarelos. Tá, os números são realmente meio abaixo, né? Mas, enfim, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. E vamos ver agora os vídeos dele, só pra gente conseguir analisar isso aqui. Mas aí, a gente só quer lembrar pra vocês da PagBet, parceiro oficial aqui do canal, cara. Você que quer com uma casa de aposta, clica no primeiro link aqui na descrição, faz seu cadastro e começa a apostar na PagBet, que além de ajudar o canal, você também pode fazer uma rendinha extra. Com apenas um real, você pode começar a apostar pelo Pix, pelo que você quiser. Então, aproveita aqui, clica no primeiro link e não perde essa oportunidade, tá? Vamos assistir então aqui um pouquinho dele. Matias Segovia, tá? Pô, tô bem na frente ali na tela, mas vamos lá. Seguindo aqui, ó, ele já na velocidade, tá? Beleza, o chutezinho bobo, nada demais. Vamos ver. Vamos analisar um pouquinho mais. Isso aqui é um lance, é um videozinho de dois minutos. Opa, meu Deus do céu, deixou o cara na saudade, hein? Aí ele passando por um, por dois, sofreu a falta. É o moleque pra cima, né? Deu pra ver. Meu Deus, nossa, vou te falar, vou te falar uma parada. Me amarra o jogador assim, não tem jeito, cara. Estilo Jefinho, o cara não tem medo de bater pra cima. Ele para a bola, quase na linha de fundo, na linha lateral. Irmão, o zagueiro tem que ter medo, entendeu? E jogador assim é o que faz acontecer. O Botafogo realmente parece ser acertado, vamos ver. Já vi um pouquinho de lance dele, mas não vi esse vídeo, tá? Vi outro vídeo. Ele dá um gingô, gingô, voltou, segurou, passou no meio de dois. Sofreu a falta. É, ele não tem medo, cara. Olha, não tem medo de nossa. Vamos ver. Parece um jogador futsal, né? Ele pega a bola, gira, puxa. Tô gostando de ver, cara. Cortou, passou. Ali não deu pra ver direito, não. Aí tem ele aí no meio, segurando, voltou. Os vídeos não estão dos melhores, tá? Ai, nossa, que chutaço, mano. Os vídeos que eu vi estavam um pouco melhores. Aí ele deu um corte, bateu pro gol, também muito forte. Nem tanto assim, vai. Vamos ver o que mais. Tá aí um passe em profundidade, belo passe. Vamos ver o que mais. Eu queria botar um pedacinho só. Olha, isso aí deixou no chão. O cara ficou no chão feião, hein? Que bola. Nossa, sensacional essa aí, tá? Sensacional. Linda, boa, moleque. É isso aí, cara. É aquilo, cara. É um jogador promissor. Parece gostar de partir pra cima, ó. Não tem medo. Passa no meio de um, de dois, do que tiver na frente. Olha, eita, moleque. Cara, ele é liso. Ele é liso. Ó, o vídeo que eu botei aqui, mudei um pouquinho. Olha o nome do vídeo. Matisse Govia é um absoluto gênio, pelo que tu entende. Gênio, deve ser uma promessa ou é gênio. Não sei. Mas, enfim. Vamos ver um pouquinho desse lance aqui, que eu acho que é melhor. Tá? Tem o mesmo tempo de vídeo? A gente passa aqui no momento mais importante. Aí, essa jogada é muito bonita, cara. Essa jogada que eu tinha visto, ela é muito bonita. Olha só. Nossa, deixou o cara sabendo nem onde ele tava, irmão. Isso que eu tava falando. Esse moleque é arístico, ele parte pra cima, lá. Ó, no meio de dois. Passou no meio de dois, irmão. Deu passe. Muito bonito. Mano, isso aí. Se ele fizer isso, irmão. Nossa, esquece. Olha isso, mano. Passou no um, dois, três. Bateu pro gol. Meu Deus, que bomba, mano. Mano, se ele fizer isso, esquece, cara. Falta jogador assim, cara. Falta jogador assim, bota fogo há anos. O Jefinho chegou pra quebrar isso aí. E agora o Matisse, agora tem tudo pra ser o substituto do Jefinho. Vamos ver agora, ó. Linha de fundo, quase a bola, quase sai. Evitou a saída, passou. Nossa senhora. É muito liso, cara. É muito liso. Não tem jeito, mano. Tá vendo? Jogador animador, jogador diferenciado, tá ligado? Eu adoro jogador assim, cara. Eu sou muito fã de ponta arisco, habilidoso, que bate pra cima, cara. Pra mim, a melhor posição que eu amo é ponta. Eu realmente consigo ter um amor maior pelos pontos, é uma loucura, ó. Mano a mano. Muita calma, muita frieza, cara. Bom de bola esse moleque, hein. Vamos ver agora. Eita, cortou. Deixou no chão. É, o cara, mano, o moleque sabe jogar. O cruzamento foi meio ruim, mas... É bom no drible, né? Meio pra você melhorar, acho que mais a finalização da jogada. Ei! É bom de bola. Não tem jeito, mano. Vou parar aqui pra não ficar tanto tempo no vídeo, mas tá aí. Dá pra ver como é que é bom. Vocês procuram aqui. O Matisse é Góvia. It's a absolute jam. É isso aqui que vocês têm que ver. Eu acho que é promessa. É joia, né? Dia de joia. Então foi isso, rapaziada. Deixei pra vocês bem atualizado de tudo, tá? Mostrei até vídeo pra vocês aqui. Posso até tomar um vídeo atual desse vídeo aí, mas... O que vale é mostrar pra vocês, vocês ficarem atualizados. De tudo que acontece no dia do Botafogo. Inclusive sobre esse jogador, né? Matisse é Góvia. Tá chegando. E aí? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like também, que é muito importante. Mas me fala. Comenta aqui. O que você achou? Acha realmente que ele tem tudo pra vingar e ser um dos principais jogadores do Botafogo? Eu? Sinceramente, se jogar o que tá mostrando ali. Tá com 20 anos ainda. Eu boto fé nesse moleque, tá bom? Ficando por aqui. Voltaremos hoje à noite, às 7 horas, com o vídeo com o Gabriel aqui. Trazendo as principais notícias do dia. E falar um pouquinho mais sobre ele também. Matisse é Góvia. E o que mais tiver. Espero que tenha mais uma contratação. Quem sabe? Vamos ver. Já tem Júnior Santos. Já tem Segovia. Espero que tenha mais um aí. Vamos ficar na guarda. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.